oi 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 pessoal estou aqui de volta agora com encomenda já vou adiantando que eu mudei do lado do professor samuel ramos do blog do crochê a maioria dessa peça vai ser em cru eu tô com esses dois aqui mas eu já já fiz pedido de mais três do mesmo lote que é do armarinho aqui mesmo do meu bairro porque eu acho que ele deve gastar aí mais de quatro cones desse aqui então aí já dá pra ver que é um tapete bem grande né é um modelo novo eu nunca fiz esse modelo é em crochê filé e estou muito animada nessa produção eu vejo a hora de começar aquelas cores eu coloquei porque talvez vamos colocar alguns detalhes nele com essas cores né ou com algumas dessas cores por isso eu deixei ali não sei se vão usar né uma duas ou três delas eles são todos babantes número 6 e eu vou usar a agulha número 3 e meio então fique por aí para você não perder nenhum detalhe dessa produção se tiver alguma novidade eu venho trazer aqui tiver alguma dica também e vai ser muito interessante tá eu vou fazer é um tapete eu peguei esse tapete vou fazer ele maior do que ele já é fazer os aumentos dele tanto no comprimento quanto na largura então acho que vai ser bem interessante então fica por aí muito obrigada por você estar aqui se você ainda não é inscrito te convido a se inscrever se você olhar aqui embaixo se o nome escrever estiver em vermelho é porque você não é inscrito então você clica nele e vai aparecer do lado três sininhos você marca em todas porque aí o youtube vai sempre notificar quando eu tiver um vídeo novo por aqui e se você gostar desse conteúdo deixe um like para eu saber que você gostou e para que o youtube também me recomende para outras pessoas tá bom então vou lá produzir qualquer novidade na verdade eu volto aqui para mostrar para vocês voltando aqui para atualizar vocês olha que ponto está o nosso tapete eu tô muito animada comigo mesma eu comecei esse tapete ontem e e hoje já fiz isso daí é pelos meus cálculos aqui eu terei que fazer sete motivos assim de comprido né isso aqui ó é a largura a largura dele a largura dois que eu tô fazendo duplo nisso tô fazendo duplo na verdade quatro vai ser quatro vezes como se fossem quatro tapetes né então são dois tapete normal é um aqui só um então já fiz aqui um dois motivos eu só não acabei ali porque acabou de acabar o barbante tá vendo e vou falar para vocês quantas carreiras eu consegui fazer com um cone desse aqui esse aqui é o barbante de 610 metros da então vocês estão vendo ali né então acabei de acabar aquele primeiro rolo e eu fiz aqui ó deixa eu ver se eu consegui concluir aqui que eu nem vi ainda se eu consegui concluir o motivo vamos lá tá faltando um pouquinho ainda ó eu achei que eu consegui fazer o motivo e meio mais ou menos então eu consegui quase dois tá tá ótimo né eu dei para cliente um prazo de 15 dias porque é o meu tempo não é certo né tem dias que eu consigo fazer mais tem dias que eu consigo fazer menos e tem dias que eu não consigo nem pegar no crochê então eu fiz essa média se fosse por aqui eu ia dizer que eu ia terminar em uma semana né mais ou menos um por dia então aí uns oito dias eu teria acabado o tapete mas eu tenho que contar com esse prazo a mais até para poder não furar né com com o prazo que eu der para cliente então é isso eu tô nesse ponto aqui e vou abrir um outro cone não hoje porque agora já sete horas da noite já acho que já tá dando sete horas eu até posso pegar nele um pouco mais tarde né mas agora eu vou ali fazer janta vou né arrumar cozinha ainda põe na criança esse tipo de coisa então tá nesse ponto aqui tô muito animada com esse modelo tô gostando bastante a gente vê que pronto aqui no vídeo fica melhor ainda dá para ver mais ainda os detalhes muito lindo esse tapete eu não sei se eu falei para vocês eu acho que sim mas esse aqui é o modelo telha do professor Samuel Ramos do canal blog do crochê então é isso aí se tiver mais alguma novidade eu volto aqui para mostrar para vocês aí sobre a quantidade que eu peguei eu acho que vai sobrar né alguns aqui eu tinha falado para vocês né que eu já tinha dois no meu estoque eu já tinha comprado esses dois para ficar no meu estoque porque cru a gente usa bastante né e o que eu tenho ali é um big cone já menos da metade aí eu consegui comprar ainda na mesma loja daqui mesmo meu bairro consegui comprar mais três do mesmo lote então foi maravilhoso vai sobrar pelo que eu tô vendo vai sobrar um cone ali ainda porque eu fiz praticamente dois motivos com um né então mais dois eu consigo fazer seis ou quase seis e mais um eu consigo completar ali até o sétimo motivo então certamente vai ficar um cone sem nem abrir ali então vamos lá né vamos produzir mais vamos ver se amanhã eu consigo fazer pelo menos um motivo desse aqui aí vão ficar na expectativa de conseguir fazer em uns oito dias aí ver se vai dar certo então chega de falação até mais e olha aqui gente o tapetão está pronto olha como ele ficou tive que colocar no chão que não ia caber ali em cima da cama vou mostrar direitinho para vocês e olha o material que eu usei eu já vou dar os detalhes tá direitinho de quanto eu usei mas você já viram que eu usei os três cones inteiros né e uma parte ali do quarto cone e o quinto cone nem cheguei a mexer claro aqui ó uma etiquetinha coloquei aqui no cantinho ficou tão pequenininha pelo tamanho do tapete coloquei ela bem aqui na quininha eu vou mostrar pra vocês aqui o detalhe ó a última carreirinha eu fiz aqui com os pontos pegando aqui na segunda argolinha do ponto baixo da carreira anterior aí dá um super detalhe esse aqui o professor também ensinou lá vamos fazer eu já falei para vocês né que esse aqui é a aula do professor Samuel Ramos só que aí eu tô fazendo ele duplo porque lá é são três motivos assim ó e no caso o tapete viria né dali ó até aqui assim três motivos aí eu fiz o que eu fiz ele de um lado e de outro e deixei essa faixa aqui no meio que é a mesma faixa que tem aqui ó e eu coloquei aqui no meio pra fazer a divisão aqui do tapete e olha como ficou eu poderia ter feito também ele sem essa divisão aqui né e juntando só que o tapete ia ficar menor ele ficou com 90 e eu vou medir direitinho aqui mas deve ter ficado com 91 mais ou menos de largura aqui então se eu diminuir isso aqui ele ia ficar ainda menor e eu teria que aumentar mais aqui nas bordas olha vou trazer pra cá aqueles barbantes que esconde aqui pra gente conversar melhor sobre quanto que eu gastei deles então tá aqui os três cones inteiros né que eu usei o quarto cone ficou aqui mais da metade esse cone aqui tá pesando mais de 390 gramas então ele deve ter aqui uns 350 gramas de barbante né mais ou menos 340 por aí que tem um cone aqui pra tirar o peso então eu usei menos da metade desse cone aqui e esse tapetão ficou pesando 2 quilos 205 gramas lembrando que eu fiz essa última carreira aqui com outra cor é o castanho da ecobrasil fiz com castanho só pra fazer uma borda assim no tapete né e esses cruz aqui são todos do mesmo lote da euro roma todos números 6 também e vou passar alguns detalhes aqui da execução eu fiz aqui pra começar pra conseguir ficar desse jeito aqui eu comecei com 149 correntes porque a gente faz uma corrente pra virar então 149 correntes eu consegui 148 pontos aqui nessa base e pra cada motivo desse aqui ó motivo desse inteiro né aqui né nesse caso aqui começando aqui até aqui até fazer essa carreira intermediária aqui eu gastei 347 gramas e ele ficou medindo aqui ó 29 centímetros e a gente não vai poder multiplicar isso por 7 são 7 motivos porque essa primeira carreira aqui e esse primeiro motivo e o último vão gastar a mesma quantidade mas os do meio vão gastar um pouquinho menos porque eles não tem essa borda aqui né só o do meio e outro detalhe um cone desse aqui ó deu pra fazer daqui do começo até completar 44 carreiras então dá até bastante né eu fiz 44 carreiras aqui com o cone inteiro e a carreira 45 eu fiz até quase a metade dela mas eu contei assim deu 44 carreiras inteiras com um cone desse aqui ó de 610 metros tá então assim um cone desse aqui dá pra você fazer um tapete no caso uma passadeira né aqui com 3 motivos pelo que eu pelos meus cálculos aqui né pelo que vocês viram aí dá pra fazer um tapete uma passadeira no caso né com 3 motivos desse aqui com apenas um cone se você fizer assim com sem um bico né fizer só essa borda reta aqui como eu fiz aqui nesse aqui então agora eu vou medir pra ver exatamente quanto que foi que eu fui fazendo e fui medindo mas eu já não lembro mais quanto que foi exatamente né eu sei que aqui deu mais de 90 centímetros e aqui deu mais de 1 metro e 90 eu vou medir aqui direitinho e passar pra vocês consegui aqui ó só pegando a trena mesmo do meu marido que a minha fita vai até 1 metro e meio e mesmo como elas são moles né eu não conseguiria fazer isso daqui pra medir direitinho então aqui ó quanto que deu 1 metro e 96 e meio quase 1 metro e 97 aqui de comprimento era pra ser 1 metro e 90 mas como é motivo assim né não tinha como eu ter certeza de que tamanho que ia ficar exatamente aí ficou 1 metro e 96 e alguma coisa passou um pouquinho e aqui no comprimento vou aproveitar e medir também com ela pra vocês comprimento não, largura né gente a largura aqui ó quanto que ficou 1 metro desculpa 92 centímetros de largura trouxe ele aqui pra minha sala pra vocês verem melhor coloque aqui na frente do meu rack pra vocês verem melhor como que ele ficou peço a vocês que deixem aqui no comentário o que vocês acharam do tapete se vocês já fizeram se essa ideia vai ajudar vocês aí espero que sim se você não for inscrito se inscreva se Deus me permitir virão outros vlogs resenha passo a passo tudo que tiver de novidade no crochê eu venho trazer aqui pra vocês se você gostou do vídeo deixa aqui seu like muito obrigada por você estar sempre aqui comigo fiquem todos com Deus um abraço tchau tchau